O Ribeirão Web News me mantém atualizado Cultura e eventos, tudo há um clique de distância Do Brasil ao mundo, trazendo a notícia ao vivo Notícias ao vivo, quero mais, quero ver Webnews Com reportagens e séries originais, documentários sensacionais Na palma da minha mão, tenho a informação Webnews Webnews Viver a Webnews, me mantém atualizado